Olá, pessoal! Tudo bem? Na aula de hoje, eu trago mais uma peça do nosso joguinho de banheiro bicolor, tá? Hoje, nós vamos confeccionar o porta-papel higiênico, e nós vamos precisar de agulha para crochê 3,5mm, uma agulha de tapeceiro e tesoura. O fio que eu utilizei aqui, pessoal, também foi o fio 8, tá? Eu gosto muito de trabalhar com fio 8, é muito difícil trabalhar com fio 6. Então, eu usei a cor vermelho e a cor cru no fio 8. Fica a gosto também as cores aí escolhidas por vocês, e pode estar trabalhando também no fio 6. Aqui, eu fiz um porta-papel higiênico menor, que suporta dois rolos de papel higiênico de 60 metros. E fiz também um maior, que ele comporta aqui três rolos de 60 metros. Nesta videoaula, eu vou fazer o porta-papel higiênico menor, mas eu trago todas as dicas pra quem queira fazer ele maior também, tá? E as medidas já estão constando aí, que eu tô deixando pra vocês, tanto do menor como do maior. Vamos, então, para a nossa videoaula? Vamos iniciar o nosso trabalho com 17 correntinhas. Laçada inicial, e vamos começar a partir de agora. Uma, duas, três. 17 correntinhas trabalhadas, eu quero já trazer uma dica, tá, pessoal? Vocês viram aí a largura que ficou o meu porta-papel higiênico. Então, pra quem quer fazer o porta-papel higiênico mais largo, aumente aqui três correntinhas. A cada três correntinhas que você aumentar a partir de agora, você vai aumentar um quadradinho daquele desenhinho que forma no meio do nosso porta-papel higiênico. É múltiplos de três, tá, jóia? Independente se a gente vai pegar aqui agora na oitava correntinha, não tem problema algum. Se você quer aumentar, que fique mais largo, aumente de três em três. Dando sequência aqui, então, vamos laçar o fio e contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, nós vamos pular e fazer um ponto alto aqui na oitava correntinha. Formamos o nosso primeiro quadradinho. Duas correntinhas, pule duas correntinhas aqui de base, uma, duas, e na terceira, um ponto alto. Formando o nosso segundo quadradinho. Duas correntinhas, pule duas correntinhas de base, e na terceira, um ponto alto. Duas correntinhas, pule duas correntinhas de base, e aqui na terceira, na última correntinha, um ponto alto. Nós ficamos num total de quatro quadradinhos, tá? E pra quem fez mais largo, aumentando de três em três, vai ficar com mais quadradinhos aqui. Agora, nós vamos trabalhar aqui cinco correntinhas. Alongar o nosso fio e deixar reservado. E vamos trabalhar o mesmo procedimento que trabalhando em todas as outras peças. Entrar com o fio vermelho agora. Trabalhei 17 correntinhas também com o fio vermelho. Vamos dar uma alongada pra não escapar o nosso fio. E vamos fazer aquele procedimento. Vamos pegar aqui, ó, na mesma direção onde nós paramos o nosso trabalho, tá? E vamos começar a passar esse cordão de correntinhas aqui. Vem aqui no nosso primeiro bloquinho. Coloque o cordãozinho e vem passando, ó. Levei lá pra baixo, vou subir aqui. No próximo, lá pra baixo. E sobe aqui. É curtinho, esse vai dar pra mim explicar mais detalhado aqui, tá, pessoal? Que o vídeo vai ficar um pouco mais curto. Retomando aqui nosso trabalho, ó. No fiozinho vermelho, nós vamos laçar também o nosso fio e vir na oitava correntinha, tá? Eu vou marcar com agulha de tapeceiro pra ficar fácil pra vocês. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É aqui na oitava correntinha que deveremos trabalhar o ponto alto. Só que agora, é o seguinte, como eu expliquei nas outras peças. Nós não vamos trabalhar aqui para que o ponto alto fique anterior a este ponto alto aqui. Ele tem que ficar aqui. Então, você traz esse cordão de correntinhas aqui pra frente, ó. Dessa forma, pra que ele fique aqui, ó. Visível pra você fazer o ponto alto na frente do ponto alto na cor anterior. Então, é lá na oitava correntinha onde está marcado aqui com a agulha, ó. Que eu vou trabalhar meu pontinho alto. Então, fica dessa forma, tá, pessoal? Ó, já fica entrelaçado aqui dentro, tá? Nosso primeiro quadradinho na cor vermelha. Duas correntinhas. Vamos pular duas correntinhas de base. Uma, duas. Aqui na terceira, um ponto alto. Aqui não há necessidade de ficar na frente do ponto alto. Agora, o nosso próximo quadradinho, sim. O próximo ponto alto. Duas correntinhas. Vamos pular duas correntinhas de base e trabalhar aqui na terceira. Repare que o meu cordão é muito curtinho. Ele já até saiu daqui de dentro, ó. Então, aí, eu vou retomar ele aqui no lugar certo. Prontinho. Já está tudo passadinho. Então, você faz dessa forma, ó. Puxa pra cá. Se você quiser marcar com a agulha, pra facilitar. Este ponto alto aqui está aqui nessa correntinha. Uma, duas, está sendo pulada. E aqui na terceira, que eu vou trabalhar meu próximo pontinho alto. Na frente deste ponto alto da cor cru. Ó, na minha terceira correntinha, tá? Prontinho. Trabalhei. Meu último ponto alto. Como essa peça é pequena, é o nosso porta-papel higiênico. Então, aqui nós já finalizamos, tá? Da mesma forma que trabalhamos nas outras peças. Esse pedacinho aqui, depois a gente vai cortar, como fizemos também nas outras peças. Desmanchar até aqui e arrematar o nosso fio, tá? É legal deixar esse pedaço sobrando pra não ficar correndo aqui pra dentro e atrapalhar na execução do trabalho. Subo aqui também cinco correntinhas. Dê uma alongadinha no seu fio. E agora, nós vamos continuar aquela repetição que nós trabalhamos em todas as demais peças, tá? Vamos virar o nosso trabalho. E como eu expliquei pra vocês também nas outras peças, aqui a nossa tonalidade vermelha, ela deve sempre prevalecer aqui para frente. E agora, nós vamos trabalhar com a tonalidade cru, ela sempre aqui atrás, tá? Retome o trabalho. Essas cinco correntinhas aqui iniciais, que nós já fizemos aqui, antes de virar, ela corresponde a um ponto alto, três correntinhas, e duas correntinhas já é o nosso espaço de intervalo aqui. Vamos laçar o fio. E o nosso próximo ponto alto a ser trabalhado agora é este aqui. E ele está por trás do cordão vermelho. Então, sempre que ele estiver lá atrás, eu vou trabalhar ele na parte de trás. Para isso, vamos pegar por trás do cordãozinho vermelho, pegar aqui o nosso pontinho alto, veja. E trabalhar, ficando desta forma, tá? Ó, o vermelho está aqui pra frente, e eu trabalhei o pontinho alto na parte de trás, ficando por trás do cordão vermelho, assim como na carreira anterior. Duas correntinhas, venho para o meu próximo ponto alto, ele já está aqui na frente, não está mais aqui atrás. Então, eu pego ele normalmente aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto aqui na frente. Duas correntinhas. Se o próximo está na parte de trás, por trás do cordão de correntinhas, eu venho por trás do cordão de correntinhas, pego meu pontinho alto aqui. Olha ele aqui atrás, e trabalho normalmente também. Duas correntinhas. Agora, o que sobrou pra gente é esse cordão aqui de cinco correntinhas, tá? Então, você conte uma, duas, pule duas correntinhas, e vem na terceira, aqui na pontinha, e trabalhe o seu último ponto alto. Finalizando a carreira, tá? Agora, faça cinco correntinhas já da próxima carreira, que equivale a um ponto alto e duas correntinhas de separação. E agora, trabalhe com o seu fio vermelho, que já está aqui na frente, à espera. Retome o trabalho, e vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Já tenho aqui as cinco correntinhas também, então, eu já venho para o meu próximo ponto alto. Aqui, na cor vermelha, não há necessidade de ficar pegando por trás e um pela frente. É tudo ponto alto sobre ponto alto. Só dá uma tombadinha, assim, na cor cru, pra ficar fácil aqui pra você pegar sobre o ponto alto. Ó, duas correntinhas, e ponto alto sobre ponto alto. Procure aqui o seu próximo ponto na cor vermelha. Ponto alto. Duas correntinhas. Agora, o que sobrou pra mim também é o cordão de cinco correntinhas aqui. Vamos pular duas correntinhas de base, e aqui na terceira, vamos trabalhar um ponto alto. Suba cinco correntinhas. Pra deixar no jeito também da próxima carreira, dê uma alongada. Olha como está o nosso trabalho. Ele é mais estreitinho, por se tratar do porta-papel higiênico, tá? Então, já estamos assim. Com a cor vermelha, nós ficamos com três bloquinhos. Agora, toda a carreira, nós vamos virar o nosso trabalho, pessoal, ó. Já deixa o vermelhinho assim, ó. Dessa forma, o cru já fica aqui atrás, e o vermelhinho aqui na frente. É só repetir agora. Aqui também define o comprimento do seu porta-papel higiênico, tá? Se você quer pra quatro, que suporte quatro rolos de papel higiênico, você faça bem mais comprida essa mesma repetição. Se você quer mais curtinho, faça por poucos... É... Poucas carreiras, tá? Então, aqui já tem o meu início trabalhado, as cinco correntinhas. Repare, este ponto alto está pela frente, então, eu não venho aqui por trás, eu venho aqui pela frente. É só isso agora, é só ir repetindo, tá? Duas correntinhas. Se este ponto alto está lá atrás, eu venho aqui por trás do cordão vermelho, pego meu pontinho alto aqui, ponto alto. Duas correntinhas. O próximo está aqui na frente, eu venho aqui pela frente mesmo, normalmente, dou uma tombada no vermelho, ponto alto. Duas correntinhas. Meu último ponto alto aqui é o meu cordão de cinco correntinhas, aquele mesmo procedimento. Pule duas correntinhas de base, venho na terceira, ponto alto. Fechando mais uma carreira. Suba já as cinco correntinhas. Duas correntinhas. Alongue o fio para não escapar e pegue aqui o seu cordão agora na cor vermelha. E faça aquele mesmo procedimento, tá? Cinco correntinhas já trabalhadas, venho para o próximo ponto aqui de base, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Repare que eu tombo, ó, a carreira de trás já trabalhada, eu tombo ela lá pra trás, ó, pra me ajudar aqui na execução da carreira vermelha, que é só ponto alto sobre ponto alto, ó. Se eu colocar ela certa, ela fica rente. Aí, eu tombo ela lá pra trás pra me ajudar na execução. Duas correntinhas aqui. Meu último pontinho alto é cinco correntinhas, você pega ele aqui, ó. Arruma, ajeita aqui, ó, cinco correntinhas. Tá? E conte. Duas correntinhas e pega aqui na terceira, fazendo o seu último ponto alto. Finalizei a carreirinha vermelha também. Cinco correntinhas. Dá uma alongada para não escapar o seu fio. E vai ficando assim, tá? Quem fez as outras peças já do nosso joguinho de banheira e bicolor, sabe já desse procedimento. E eu já vou adiantar que eu trabalhei quando completou dez bloquinhos deste formadinho vermelho, tá? Pessoal, eu já volto, então, pra gente dar continuidade na nossa peça. Bom, pessoal, quando eu concluir, então, dez bloquinhos aqui formados desta forma, ó, que fique dentro do quadradinho branco, aí você pode estar cortando o seu fiozinho vermelho e fazendo arremate. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Porque agora eu já vou fechar ele formando aqui com fio cru. Então, eu já vou cortar o meu fio vermelho. Se for contar todos os bloquinhos, até os que ficam escondidinhos aqui atrás, ó, porque aqui, ó, fica um escondidinho aqui atrás do vermelho. Então, dá um total de vinte. Mas, contando os que fica visível aqui pra gente, é um total de dez bloquinhos. Se você preferir fazer o seu porta-papel higiênico maior, aí você trabalha por mais bloquinhos, ó. Este aqui eu fiz maior, ele ficou com quinze bloquinhos vermelhos aqui formados. Então, é só você fazer mais carreiras aqui nessa parte. Os demais procedimentos seguem o mesmo passo a passo, tá? Independente do tamanho que você for fazer aí o seu porta-papel. Então, aqui, continuando, eu vou estar cortando o meu fiozinho vermelho e fazendo o meu arremate. Dando continuidade, vamos virar o nosso trabalho. O fio cru permanece aqui atrás, porque ainda temos aqui essa pontinha, o quadradinho tem que ficar aqui pra frente. Do vermelho, e vamos concluir o nosso último quadradinho na cor cru, tá? Já tô aqui com as cinco correntinhas, lacei o fio. Repare que os meus pontos, ó, ponto alto na cor cru, estão todos aqui atrás, que eu vou pegar este aqui agora. Então, todos permanecem na parte de trás. E os que estão pegos pela frente, todos permanecem na parte da frente. Tá joia, pessoal? Lacei meu fio, se este tá lá atrás, eu venho por trás do cordãozinho e trabalho ele aqui na parte de trás. Duas correntinhas. Próximo está aqui na frente, pego aqui na frente. Duas correntinhas. Este está lá atrás. Pego aqui na parte de trás. Duas correntinhas e finalizando aqui na terceira correntinha. Uma, duas, três. Então, na terceira correntinha, finalizo o meu último ponto alto. Então, se você virar o seu trabalho agora para o outro lado, ó, porque aqui sempre vai terminar com uma fitinha vermelha mesmo, tá, pessoal? E nós vamos ficar no total de nove bloquinhos aqui formados nessa parte, deste lado. E termina da mesma forma aqui também. Do outro lado, ó, formei o meu décimo bloquinho agora. Todos visíveis dentro do quadradinho branco, tá? E eu vou dar continuidade aqui no meu trabalho do outro lado. Não deixe onde termina uma tirinha, tá? Deste lado, aonde todos os meus bloquinhos estão completos. Vamos subir aqui três correntinhas. E aqui no espacinho de duas correntinhas, já na sequência, vamos trabalhar quatro pontos altos. É um pouquinho diferente das outras peças, tá? E ponto alto sobre ponto alto. No espaço de duas correntinhas seguinte aqui, um ponto alto. E ponto alto sobre ponto alto. Vamos trabalhando dessa forma aqui, ó. Um ponto alto no espaço e um ponto alto sobre ponto alto. Cheguei aqui no meu espaço, aqui. Vou trabalhar aqui dentro cinco pontos altos. Cinco pontos altos trabalhados. Vem ponto alto sobre ponto alto aqui por toda a lateral, agora. E nos espaços aqui, que é aquele ponto alto, ó. Um ponto alto. Vai trabalhando assim por toda a lateral, tá, pessoal? Ponto alto sobre ponto alto. E nos espaços, um ponto alto. Vim trabalhando, cheguei aqui na outra ponta. Aqui, nós vamos trabalhar um ponto alto aqui no intervalo. E aqui, ó, na pontinha onde nós vamos até fazer esse arremate aqui ainda, bem aqui no pezinho, vamos trabalhar um ponto alto. Ponto alto trabalhado. Pode já vir trabalhando em cima desse fiozinho branco. E aqui, pessoal, ó, desmancha essas três correntinhas e faça o arremate, como nas outras peças. Com muito cuidado para não desmanchar todo o seu trabalho, tá? Aqui no intervalo de duas correntinhas, vamos trabalhar quatro pontos altos. Quatro pontos altos. E ponto alto sobre ponto alto. E nos intervalos de duas correntinhas aqui à frente, vamos trabalhar um ponto alto. Trabalhei ponto alto sobre ponto alto. E nos espaços, um ponto alto. Agora, eu cheguei aqui nesta curva. Aqui, eu vou trabalhar cinco pontos altos. Cinco pontos altos trabalhados. Agora, volte a trabalhar ponto alto sobre ponto alto. E nos espaços, um ponto alto. Finalizando aqui a nossa carreira, meu último ponto alto aqui no espacinho. Aí, eu venho aqui na terceira correntinha onde nós iniciamos. E vou finalizar a carreira com ponto baixíssimo. Vamos subir três correntinhas, pular dois pontinhos de base e ponto baixo no terceiro. Novamente, três correntinhas. Pular dois pontos de base, ponto baixo no terceiro. Aqui, pessoal, como é o nosso porta-papel higiênico, eu vou fazer somente duas alcinhas de três correntinhas. E agora, uma alcinha de seis correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis. E vou pular um, dois, três pontos de base e pegar com ponto baixo aqui no quarto ponto. Tá? Novamente, repetir as alcinhas de três correntinhas. Uma, duas, três. Pular dois pontos de base, ponto baixo no terceiro. Uma, duas, três correntinhas. Pular dois pontos de base, ponto baixo no terceiro. Novamente, a nossa alça de seis correntinhas. Três, quatro, cinco, seis. Pular um, dois, três pontos de base, ponto baixo aqui no quarto ponto. Vamos trabalhar dessa forma, então, por toda a volta agora. Aqui também, pessoal, já dei toda a volta, ó. Nas minhas argolinhas. Estou chegando aqui no final, mas eu vim mostrar pra vocês. A gente tem que fazer adaptações assim como fizemos nas outras peças. Eu vou estar desmanchando aqui, ó, aqui é onde eu iria finalizar, tá? Ó, bem aqui. Não dá certo, porque, ó, estou com duas alcinhas de três e eu preciso de mais uma alcinha aqui de seis pra finalizar. Então, eu vou desmanchar essas duas alcinhas aqui de três correntinhas. Esta aqui de seis correntinhas. E essas duas aqui de três, ó, eu vou pular menos ponto agora. Então, essa daqui de três, vou pular um ponto, ponto baixo na próxima. Três correntinhas. Pule um ponto, ponto baixo aqui na próxima. Seis correntinhas. Três, quatro, cinco, seis. Vou pular um, dois, três ponto baixo aqui no quarto. Um, dois, três correntinhas. Pule somente um ponto baixo no seguinte. Um, dois, três. Pule somente um ponto baixo no próximo. Agora, trabalha seis correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis. E vamos pular um, dois, três. E aqui no quarto, ó. Onde nós iniciamos ponto baixíssimo. Certo? Não tem problema que a gente pulou um pontinho a menos aqui, tá? Vai ficar legal o nosso trabalho. Mas a gente tem que fazer essas adaptações pra finalizar certinho aqui o nosso trabalho aí. Após concluir a nossa carreira, vamos caminhar aqui no nosso primeiro cordãozinho de três correntinhas. Ó, pessoal, pegando por uma correntinha, ponto baixíssimo. Busca o fio, passa por dentro. Tá? Mais uma correntinha aqui, ponto baixíssimo. Agora, trabalha um ponto baixo. Faça um cordão de três correntinhas e ponto baixo na correntinha seguinte. Lace o fio. Aqui no cordão de seis correntinhas, vamos trabalhar dez pontos altos. Dez pontos altos aqui trabalhados. Vem no cordão de correntinha aqui da frente, um ponto baixo. Trabalhe um cordão de três correntinhas e ponto baixo no cordão seguinte. Lace o fio no cordão de seis correntinhas, novamente, dez pontos altos. Trabalhe desta forma, então, por toda a volta. Finalizando aqui a nossa carreira, pessoal, meus últimos dez pontos altos aqui, eu venho aqui, ó. Onde nós fizemos aquele primeiro pontinho baixo e finalize com ponto baixíssimo. Nossa carreira. Agora, aqui, nós ficamos somente, né, na carreira anterior com uma alcinha de três correntinhas, ó. Vamos caminhar aqui por ela, pegando em uma cordinha da alcinha, ponto baixíssimo. Mais uma cordinha aqui, ó, ponto baixíssimo. E agora, um ponto baixo. Certo? Vamos laçar já o nosso fio sem correntinha de separação. Aqui, vamos trabalhar no primeiro ponto alto daqueles dez da carreira anterior, um ponto alto. No ponto alto seguinte, um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. Três pontos altos trabalhados, vamos fazer uma correntinha de intervalo. Pular um ponto de base. E aqui, no quinto ponto alto, vamos trabalhar um ponto alto. Trabalhar um ponto picô. Subir três correntinhas. Pegar nas duas cordinhas aqui do ponto alto e fazer um pontinho baixo. Assim, forma o nosso ponto picô. No mesmo lugar, no mesmo ponto, mais um ponto alto com picô também. Três correntinhas. Pegando nas duas cordinhas, ponto baixo. No ponto alto seguinte, mais dois pontos altos com picô. Mais um ponto alto no mesmo lugar. Três correntinhas pra formar nosso ponto picô. Então, nós ficaremos assim, com quatro pontos altos com picô. Uma correntinha de intervalo, lace o fio, pule um ponto de base e trabalhe os outros três pontos altos aqui. Um sobre cada ponto da carreira anterior. Um, dois, três. Fica dessa forma o nosso biquinho. Ponto baixo na correntinha seguinte. Certo? Sem correntinha, lace o fio e trabalhe da mesma forma que trabalhamos ali. Nossos três pontos altos, um sobre cada ponto. Uma correntinha de intervalo, pule um ponto de base, dois pontos altos com picô. No mesmo ponto de base, os dois. E no ponto alto seguinte, mais dois pontos altos com picô. Uma correntinha, pule um ponto de base e trabalhe os outros três pontos altos restantes aqui. Olha, segundo biquinho já formado. Ponto baixo no cordão de correntinhas. Então, vai trabalhando dessa forma agora por toda a volta aí do seu trabalho. Concluindo aqui, então, pessoal, minha carreira, tá? Um ponto baixíssimo lá naquele primeiro pontinho baixo, onde viemos caminhando sobre a nossa argolinha, tá? Pontinho baixíssimo, pode estar cortando o fio e fazendo aqui o arremate. Bom, pessoal, aqui com a nossa peça finalizada, reparem que aqui é a parte do bico, ó. Aí, você tem que ver a posição que você vai fazer aquelas primeiras argolinhas pra dar, assim, certinho essa parte aqui do bico. De repente, você quer que fique um bico aqui na ponta, tá? Aí, tem que caminhar, fazer a correntinha no lugar certinho. Senão, fica assim mesmo, tá? Porque como ele é mais estreitinho, olha, esse aqui que eu já fiz maior, ele já deu um bico bem aqui na ponta, ó, tá vendo? Agora, nós vamos dar segmento aqui na parte da telinha, tá bom? Pra iniciar, então, a nossa telinha, você escolhe um lado aonde você quer que seja aqui a parte de cima do seu porta-papel higiênico, tá? E a parte de baixo vai ser onde a gente vai começar. Como eu quero que aqui, ó, essa partinha ficou mais bonitinha, gostei, vai ficar a parte que eu vou colocar aquela argola pra segurar o nosso porta-papel. E aqui na parte de baixo, eu vou iniciar a minha telinha, tá? Então, eu viro do lado avesso o meu trabalho. Com o fio cru, tá vendo aqui aonde nós trabalhamos aquelas cinco correntinhas? Eu vou pegar aqui, ó, sobre cinco correntinhas, não, desculpa, pessoal, aqueles cinco pontos altos aqui na curvinha, tá? Eu vou pegar sobre o primeiro pontinho alto aqui e vou pegar por duas cordinhas, tá? Dessa forma assim, ó, pra prender o meu fio. Aí, você pode pegar um pouco mais acima, se preferir, eu vou pegar aqui, tá? Nesses dois fiozinhos e vou estar prendendo o meu fio cru aqui. Vou prender dessa forma mesmo, não tem problema. Dá um nozinho aqui. Depois, é só fazer o arremate. Aperta bem. Aí, você vem com a agulha, ó, no mesmo lugar onde você amarrou, nas duas cordinhas. Puxe e comece o seu cordão de correntinhas. Nós vamos trabalhar duas correntinhas somente. Aí, um pouco mais à frente da onde você prendeu, você faz assim com a agulha. Então, eu vou pular uns dois pontinhos de base aqui, ou até mesmo um pontinho, tá? E vou pegar por mais duas cordinhas aqui no pezinho, ponto baixo. Duas correntinhas. E vamos trabalhando até aqui, ó. Vamos ver com quantos bloquinhos, assim, de duas correntinhas nós vamos ficar aqui. Aqui nesse porta-papel higiênico grande, ó, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos, tá bom? Então, vamos lá. Vai pegando dessa forma. Sempre um pouco à frente, ó. Aqui, acho melhor eu pular novamente um pontinho. Pegar por duas cordinhas aqui no próximo. Ponto baixo. Duas correntinhas novamente. E vou fazendo assim. Ó, um pontinho, vou pular, duas cordinhas aqui, à frente. Bom, pra mim aqui já é o suficiente, tá? Eu cheguei mais ou menos no mesmo rumo, ó, aonde eu comecei. E eu fiquei com um cordãozinho aqui de duas correntinhas. Dois, três, quatro, cinco. A mesma quantidade que eu fiz no meu porta-papel higiênico maior ali, tá? Agora, vamos dar sequência aqui na nossa telinha, que é o início dela. Toda vez que você finalizou, então, você vai subir aqui cinco correntinhas. Quatro, cinco. Porque três é um ponto alto e duas é a nossa correntinha de intervalo, tá? Então, vire agora o trabalho. Porque agora nós vamos trabalhar a carreira de vai e vem. Lace o fio, vem aqui no próximo ponto alto, ponto baixo, aliás, seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto no ponto baixo seguinte. Duas correntinhas, concluindo aqui minha carreira. Agora, lá onde nós amarramos, pegamos por duas cordinhas, no mesmo lugar, ó, duas cordinhas. Meu último ponto alto aqui, finalizando a minha carreira. Tá? Ó, estamos com os nossos cinco bloquinhos. Mesmo procedimento. A cada vez que você finalizar uma carreira, você vai subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Virar o trabalho. E trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Assim, vai formando a nossa telinha. E sempre aqui no final, duas correntinhas. Aqui, é aquele cordão de cinco correntinhas. Que eu falei que três é equivalente a um ponto alto e duas é a correntinha de separação. Então, você vai pular as duas correntinhas de separação. E vir na terceira correntinha do seu trabalho, ó, pule certinho. Uma, duas. Na terceira correntinha aqui, vai ficar as três correntinhas, equivalente a um ponto alto. E você faça um ponto alto. Aí, fica certinho. Sobe cinco correntinhas e dá sequência no seu trabalho. Três, quatro, cinco. Vira o trabalho e vai fazendo essa repetição. Você vai trabalhar até que complete aqui, ó, 24 bloquinhos. Se você quer que a sua telinha fique assim, bem larguinha, ó, tá? A minha ficou bem folgada, ela suporta o rolo de 60 metros, pessoal. E ele entra assim, suave, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Ó, ele entra folgado. Não precisa ficar fazendo força, tá? Então, a minha ficou bem folgadinha. Então, se você quer assim, trabalho por 25 carreiras aqui. Se você quer que fique mais justinho, mais apertadinho, umas 23 ou 24 é o suficiente. Trabalhei aqui, pessoal, então, a quantidade de 24 bloquinhos, tá? Pra mim, aqui é o suficiente pelo tamanho do meu porta-papel. Agora, eu vou cortar o fio pra arrematar, mas eu vou deixar um pedacinho assim sobrando. Eu não vou cortar aqui rente, tá? Vou deixar um pedacinho assim de uns 20 cm, ó. É o suficiente. Se você quiser, pode deixar um pouquinho mais. Porque nós vamos usar agora a nossa agulha de tapeceiro, tá? Agulha de tapeçaria, pra estar costurando. Aqui ainda no finalzinho, você passa por dentro dessa laçadinha, ó. Puxe todo o fio e aperta, tá? Coloque o seu trabalho aqui rente. Repare, ó, pessoal. Que ficou assim uma sobra, ó. Ele fica folgado, tá? Ele passa aqui do nosso porta-papel. Tá vendo, ó? É assim mesmo que tem que ficar pra poder ajustar aqui depois e colocar o nosso rolo de papel. Vamos agora, com a nossa agulha de tapeceiro, fazer a última costura. Com a agulha de tapeceiro aqui, ó. Vamos colocar o nosso fio, tá? Então, nós terminamos aqui. Vê se está retinho, não deixa assim torcido. Senão, depois você costura tudo e só depois você vai perceber. Coloque aqui rente. Se lá embaixo, onde nós começamos, nós começamos aqui, ó. Por esses cinco pontos altos aqui na pontinha. Aí, você faça a costura da mesma forma que você começou lá, tá? Como eu comecei aqui no primeiro pontinho dos cinco aqui embaixo. Eu vou começar a minha costura aqui também. Então, é assim. Já aqui, você já dá segmento pegando por duas cordinhas aqui também, ó. Ou uma, se preferir, tá? Ó. E vai fazendo a sua costura. Já passei. E vem pegando uma cordinha aqui de cima do nosso as correntinhas. E vem costurando. Como se fosse um zigue-zague. Agora, vai lá embaixo, pega aqui por duas cordinhas. Ou uma, como eu disse. Vem aqui em cima, uma cordinha aqui, ó. Do nosso trabalhado, da nossa telinha. E vamos costurando, tá? Procura ir sempre na mesma direção, ó. Tá? Pra ficar certinho aqui. E se você tiver uma outra maneira aí que você faça as suas costuras... Aí, você costura e dá maneira que mais te agrada aí, tá? Chegando aqui no final, pessoal, ó. Reparem, aqui ficou minhas três correntinhas. Uma, duas, três. E eu peguei até a segunda aqui de separação. Essas três tem que ficar aqui, porque ela faz parte do nosso pontinho alto, tá? Então, aqui, terminei a minha costura, pode fazer o arremate. Já usa a própria agulha de tapeceiro. Vem aqui nas correntinhas demais aqui embaixo. Passe mais um pouquinho, tá? Vem aqui por baixo, ó. Passe por uma cordinha. E dê aquele nozinho. Como nós costuramos peças de roupas mesmo. Ó, dê o nozinho, aperta bem. Agora, o excesso você esconde um pouquinho, ó. Eu vou passar por uns três pontinhos aqui com a própria agulha. E já pode cortar aqui, que está pronta a nossa telinha. Ó, ficou dessa forma. E nós vamos fazer a divisão agora, tá joia? Aqui é onde nós acabamos de costurar. Na frente, não aparece a costura. E aqui foi onde nós iniciamos com aqueles pontinhos baixos. Ainda vou arrematar esse fiozinho aqui. Agora, pessoal, a dica da argolinha. Neste rolo aqui, ó, neste porta-papel higiênico maior... Eu trabalhei com aquelas argolas de acrílico. Então, essa argolinha que eu usei nesse porta-papel higiênico maior, ela tem cinco centímetros aqui de diâmetro, tá? Só que neste aqui da videoaula, eu já vou usar uma um pouquinho maior, que ela tem oito centímetros. Aí, também é a gosto, não tem diferença nenhuma, não muda. É... O passo a passo é o mesmo, tá? Nós vamos cobrir toda essa argola agora com o nosso fio cru aqui também. Vamos pegar a nossa argola. Dá um nó aqui, ó. Eu dou dois nozinhos. Aperta bem. Deixa esse fiozinho aqui do nozinho pra você ir trabalhando sobre ele, tá? Pega a sua agulha e vamos trabalhando, ó. Já puxa o fio aqui e faça seu primeiro pontinho baixo. Novamente, o fiozinho vai trabalhando sobre ele, ó. Daqui a pouco você já arremata. Ponto baixo. E vamos cobrindo toda a nossa argola com pontinhos baixos, tá? Chegando aqui no final, pessoal, ó. Aí, tipo, você, ah, já vou finalizar. Se você fizer dessa forma, ó, puxar pra cá a argola é lisa, ainda fica um bom tanto aqui pra gente trabalhar, tá? E os nossos pontinhos aqui, todos bem juntinhos. Então, você sempre dá uma puxadinha antes de finalizar o seu trabalho e trabalhe mais alguns pontinhos baixos aqui, ó. Bom, pra mim aqui já é o suficiente. Aí, aqui, aquele pontinho, ó, que eu fui trabalhando em cima dele, aquela cordinha. Agora, aqui, você finaliza com ponto baixíssimo no seu primeiro pontinho baixo aqui trabalhado, ó. Puxa, finalizou. Pessoal, em alguns trabalhos meus que eu faço dessa forma, porta guardanapo ou porta papel higiênico, eu trabalho assim a minha argola, corto o fio e faço o arremate e reservo ela. E também trabalho da seguinte forma. Daqui, eu já faço minhas correntinhas pra fazer a junção aqui na minha peça, tá? Da mesma forma que eu trabalhei o meu maior, eu vou trabalhar aqui também na videoaula. Então, você vem aqui, pega a sua peça finalizada, escolhe aqui qual vai ser a parte de cima do seu porta papel higiênico, tá? Que mais te agrada aí, tá? Ó. Aqui, pra mim, vai ser a minha parte de baixo, que foi onde eu comecei. E aqui, onde eu fiz a minha costura final com a agulha de tapeceiro. Então, eu quero que aqui seja a parte de cima, aonde eu vou vir colocando a minha argola. Então, você posiciona ela aqui assim, ó, tá? E comece a trabalhar. Por exemplo, você quer que o seu cordão de correntinhas aqui fique bem comprido? Então, faça umas 30 correntinhas, tá? Aqui, ó, eu trabalhei 20 correntinhas. E outra dica também, pessoal, aqui na telinha do meu porta papel higiênico maior, ó, que suporta três rolos de papel, eu trabalhei 35 carreiras desses quadradinhos, tá? Então, aqui na minha peça, eu vou trabalhar 20 correntinhas. Uma, duas, três, 20 correntinhas trabalhadas. Aí, eu vou fazer assim, pessoal, ó. Eu quero pegar aqui nessa parte de trás. Mas você pode pegar onde você preferir, ó. Pode pegar aqui nessa pontinha também, tá? E depois finalizar aqui nessa pontinha, acho que fica bem legal. Aí, você vê onde você quer pegar. Não tem, assim, uma técnica certa também, é a seu gosto. Tá? Então, eu trabalhei minhas 20 correntinhas. E vou pegar assim, ó. Vou deixar aqui no jeito, no ângulo certo, no lado direito, porque tem um lado avesso também, ó. Fica diferente. Então, deixo bem do ladinho certo que eu quero. Vem aqui onde eu quero pegar. Eu venho aqui bem nessa pontinha, vou pegar por dois fiozinhos, né? Aqui na parte do meu já trabalhado e vou fazer um ponto baixo. Certo? Ficou dessa forma. E tá aqui o meu cordão, ó. Agora, eu vou trabalhar 20 correntinhas novamente. Uma, duas, três, 20 correntinhas. Vou lá em cima na minha argola. Aí, você pode pular um, dois, dois pontinhos baixos e pegar aqui no terceiro. Ou você já pode pegar aqui do ladinho. Também fica a seu gosto, tá? Eu vou pular um pontinho e vou pegar aqui no próximo. Aqui é onde eu estou, ó, meu cordão. Vou pular este e vou pegar aqui no seguinte, tá? Aí, você faz assim, ó, dá uma tombadinha aqui na sua argola, o ponto que eu pulei, o seguinte é aqui. E trabalhe um pontinho baixo. Então, você já fez uma união aqui embaixo, ó. Tá? Dessa forma. Agora, eu vou trabalhar novamente 20 correntinhas. Uma, duas, 20 correntinhas aqui trabalhadas. Aí, eu venho aqui na outra ponta, ó, deste lado, tá? No mesmo rumo aqui onde eu prendi. Eu venho aqui nessa outra pontinha, na mesma direção. E pego aqui também por duas cordinhas do meu trabalho. Dessa forma. E faço um ponto baixo. Prendendo também esse meu cordão de 20 correntinhas. E vou trabalhar pela última vez mais um cordão de 20 correntinhas. Trabalhei meu cordão de 20 correntinhas. Vou aqui em cima na minha argola. Mesmo procedimento, tá, pessoal? Estou aqui, eu vou pular um pontinho de base. E no seguinte, eu vou finalizar o meu trabalho. E finalize com ponto baixíssimo, tá? Pra não ficar aquele nó aqui no nosso trabalho. Puxa o seu fio, tá? Dá uma apertadinha assim. Lembrando que aqui é um ponto baixíssimo, tá solto. Então, você vem aqui, ó, no lado avesso da sua argola. E vem passando esse fio agora, ó. Eu dou até o nozinho aqui, tá, pessoal? Eu alongo essa laçadinha. Passo meu fio aqui por dentro. Aí, aqui sim. Na parte de trás, eu aperto bem esse nó. Ele fica escondidinho aqui atrás. E eu venho escondendo um pouco o excesso desse fio aqui pra cortar. Bom, aqui, pessoal, com o cordão que eu já fiz, ó, de 60 correntinhas, tá? Quem quiser que o lacinho fique maior, pode trabalhar por mais correntinhas. A divisão que eu faço aqui no meu porta-papel higiênico é da seguinte forma. Vamos contar os nossos bloquinhos aqui novamente. Um, dois, três, quatro, cinco. É a metade. Um, dois, três, quatro, cinco. A outra metade. Então, vem aqui nessa partinha cru, aonde você contou até cinco aqui dos bloquinhos vermelhos. Você marque, que é aqui, tá? Com a agulha. E vamos contar agora os nossos bloquinhos na nossa telinha. Como eu fiz 24, eu vou separar 12 para cada rolo de papel. Um, dois, três, quatro, doze. Então, aqui no décimo terceiro, eu vou pegar, ó, esses dois pontinhos altos do meio. Vou deixar esses dois e esses dois aqui. Esses dois aqui do meio, eu vou pegar eles. Passar o meu cordão de 60 correntinhas aqui, ó, pelos dois. Tá? Ó, dessa forma. Agora, eu faço assim, viro novamente o meu trabalho. E venho com o meu cordão, que está aqui, ó, cada ponta, passando aqui onde eu fiz a minha marcação, que é a metade. Ó, uma pontinha, eu vou buscar aqui. Já pode tirar a agulha. E a outra pontinha aqui, do outro lado aqui, ó, do meu ponto alto cru. Tá? Aí, vocês dividem também da maneira que vocês preferirem. Trava bem, metade com metade, dá um nó. Pode apertar bem. E agora, os demais aqui, o restante do cordão, você faz um lacinho. Eu não sou craque em lacinho, tá, pessoal? Com certeza de vocês, vão ficar muito mais bonito aí. Ó, e como eu disse, quem quer o lacinho maior, é só fazer mais correntinhas. Então, está pronto. Está feita a divisão para os dois rolos, porque eu fiz para dois esse aqui, tá? Suporta, ó, um rolo de 60 metros. E como eu disse, eu faço bem larguinho, então, entra tranquilo. O segundo aqui, ó. Vocês veem aí, conforme eu expliquei na videoaula, a quantidade que eu fiz aqui de bloquinhos. Quem quiser que fica mais apertadinho, faça menos. Mas, fica assim, ó, certinho, os dois rolinhos. Está pronto o nosso porta-papel higiênico. Aqui é a divisão, tá? Aqui no meu porta-papel higiênico maior, eu fiz dois cordão com 60 correntinhas, porque eu tive que colocar duas divisão, tá? Vocês coloquem aqui a divisão, ó, aproximadamente 11 ou 12 bloquinhos desse aqui, ó, para cada rolo de papel. Mas, quem preferir mais apertadinho, pode dividir a cada 10, tá bom, pessoal? Então, fica aí mais essa aula pra vocês, mais essa dica do meu porta-papel, tá? Espero que vocês tenham gostado. Usem a criatividade aí pra estar fazendo mudanças. Se não gostou de alguma parte aqui, pode mudar e trabalhar do seu jeitinho. Abuse das cores, tá? Não esquece de dar aquele joinha aí pra nos ajudar. E eu aguardo vocês nas nossas próximas aulas. Um beijão pra todos!